Música O Estrelando já está no ar. Hoje no bloco Arsas Estrelas, entrevista o astrólogo Galitz Eli, que vai falar sobre astrologia védica. E você ainda confere céu aberto e dicas do Estrelano para você. Não saiam daí. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Música Minha entrevistada de hoje é capricorniana, tem um ascendente em peixes e alun escorpião. Litz Eli, que eu conheço há muitos anos. Aliás, eu comecei a astrologia junto desta moça aqui. Muito obrigado, viu dona Litz? Muito obrigado por estar presente aqui no programa. Nós começamos junto, lecionamos no SESC durante muitos anos. E a Litz, além de ser astróloga, ela é professora, e ela trabalha na linha hoje da astrologia védica. Não que ela tenha deixado a outra, mas ela trabalha com a astrologia védica. A astrologia védica é praticada pelos Vedas, né? E são de escrituras antigas que foram feitas pelos sábios há milênios. E eu perguntando, Litz, como é que é o nome que se fala da astrologia na língua, né? É Jiotisha? Jiotisha. Jiotisha? Eu demorei para aprender. Muito obrigado, Litz, por estar presente no programa. O que significa Jiotisha? Jiotisha é a ciência que ilumina. Astrologia, né? É. A ciência da luz. Não, porque é a ciência... Quando ele fala a ciência, ele está juntando a astrologia com a astronomia. Porque as duas nasceram juntas. Sim, sim, sim. Nos Vedas, elas nascem juntas. E a diferença disso é justamente porque ela trabalha com a posição dos planetas em tempo real. Em tempo real, pois é. As pessoas não têm muitas vezes essa ideia. A Litz até veio para explicar justamente isso. O que que na verdade é a astrologia? O que diferencia a astrologia praticada no ocidente e a astrologia védica? Como ela nasceu junto com a astronomia, ela acompanha o movimento real. E tudo que acompanha o movimento real tem a posição do planeta na constelação que ela está na realidade. Nós aqui no ocidente usamos o movimento aparente. Aparente, isso. E... Que é baseado nas estações do ano, né? Exatamente. E lá o calendário também é lunar. É diferente, não é solar. O calendário que é solar. Lá eles usam o calendário solar por ser prático. Me parece que a astrologia védica está muito baseada nas questões karmáticas, de karma. É isso? Ou não? Então, está, está bastante. Mas, assim, é uma coisa bem simples até. São planetas que são casas karmicas, né? São as casas ruins e as casas boas. Planetas ruins gostam de casas ruins. E planetas bons gostam de casas boas. Então, se você tem o ocidente em aquário, você tem Saturno presente em aquário, ele se torna benéfico porque está no signo compatível e benéfico a ele. Não, ele não precisa nem estar em aquário. Ele precisa estar num signo amigo. Ah, entendi. Existe muita, uma relação de amizades, olhares... Companheirismo entre os artes e os signos. Exatamente, exatamente. Do jeito que eu já tinha conversado com você. Lua, Sol, Lua, Marte e Júpiter, eles são amigos entre si. Mercúrio, Vênus. Mercúrio, Vênus, Saturno, Rahu e Queto, que seria a cabeça e a cauda do dragão, são amigos entre si. Entendi. Quando um cruza com o outro, eles ficam inimigos. Agora, sempre tem que haver uma compensação. Por exemplo, se eu tenho um Saturno em queda, né? Saturno em queda, você vai deixar para o segundo bloco porque não vão entender o que é isso. Não saiam daí, a gente volta já já. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Me entrevistado a Elites Eli, estamos falando sobre Astrologia Védica. Mas antes, lembrando que nós estamos gravando aqui no Centro Europeu, que você precisa vir conhecer na Rua Timbiras, número 7, aqui no Gonzaga, em Santos, que é uma casa belíssima e que oferece diversos cursos que com certeza um deles vai servir para você. Nós estamos falando no bloco anterior, era sobre o Saturno em queda, né? Por exemplo, você falou dos astros amigos e astros inimigos, né? E o Saturno em queda, o que é o Saturno em queda? Saturno em queda usa pouquíssimo isso na nossa astrologia ocidental, que é o comecinho daqueles livros que a gente usou, que é a dignidade do planeta. Isso, onde o astro, onde está bom no signo e onde ele não está bom no signo, não é isso? Ele está domiciliado em Capricórnio, ele rege aquário. Aquário também. E está em queda em Ares, né? Exaltado em Libra. Libra, isso. E está em aquário, ele está em Mulatricona. Mulatricona é o signo que ele se sente mais auspicioso, né? Entendi, entendi. Ele tanto é moderno, como ele pode continuar com as tradições dele. E deixa eu perguntar uma coisa. Na astrologia ocidental, nós trabalhamos com 12 signos. O Sol faz o percurso de Ares a Peixes. Na astrologia védica, vocês trabalham com 27? Cada signo tem dois nakshatras e meio. Cada nakshatra são 13 graus e 20. Para cada nakshatra desse, tem uma interpretação como se fosse um signo. Ah, entendi. E cada nakshatra desse é dividido em quatro partes. Essas quatro, os quatro padas têm cada um o seu regente. Nossa, é bastante complexo, não é? É falando assim, para quem não conhece. Mas quando você se acostuma, é uma coisa muito fácil de você ver. Entendeu? Ela é muito visual, a astrologia védica. Os astros têm a mesma interpretação que na astrologia ocidental? Tem, tem a mesma característica e mais algumas. Mais algumas. E mais algumas. Eu queria fazer uma pergunta, que foi falada em novelas e as pessoas também conhecem. As pessoas que nascem com a Vênus no signo de escorpião. Eu sabia que você ia falar isso. Não existe nada de mais. Nada de mais. Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ela está em queda. Se ela está em touro, em domicílio, quando ela vai para a escorpião, ela está em queda. Porque existe uma história das pessoas publicarem no jornal da Índia, fazer a sinastria, ou a Vênus no escorpião. Quem nasce com Vênus no escorpião só pode se casar com outra pessoa que tem Vênus no escorpião. Não é bem assim. Quando você tem uma casa de casamento ruim, você só pode casar com uma pessoa de casamento ruim. É. Ah, é? É. Porque aí há uma compatibilidade. De ruindades. Não, não é de ruindades. Qual é o malefício? O malefício é a empatia que um cria pelo outro. Porque se as pessoas pensassem, ah, eu tenho uma casa ruim, então eu vou casar com aquele bom, eles nunca vão se entender. Entendeu? O que seria uma casa ruim? Uma casa ruim, uma casa ruim, por exemplo, é uma casa de cuja doxa. Isso é um exemplo clássico. Uma pessoa que tem Marte na sétima só pode casar com outra pessoa que tem Marte na dois, na sete ou na oito. O exemplo é meu filho. Por quê? Porque isso se chama cuja doxa. É um yoga que é obrigado a pessoa escolher só uma pessoa. Ela só vai se dar bem com uma pessoa que tem o mesmo aspecto que ela. Entendi. Então esse mal, esse malefício, esse ruim, não é um ruim desastroso? Não, não, não. É uma pessoa que tem a mesma configuração mais ou menos que a sua. Por exemplo, se ela fala assim, meu bem, você me traz um café? Ele fala, ah, não, agora não. Ela não vai entender isso como uma ofensa. Mas a pessoa que não tem o aspecto fala, nossa, por que ele falou isso comigo? Entendeu? Entendi. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Entendeu? Ficou mais fácil. Então, na Índia é comum se casar e fazer as sinais triantes do casamento. Isso, e é sempre quando são crianças, para ver se combina. Porque se a minha lua for regida por um, não por uma divindade, mas por um demoníaco, um signo demoníaco, porque ela é assim, os signos dessa família que eu falei primeiro para você, são divinos. Os outros são demoníacos. Entendi. Entendeu? Interessante isso. É. E isso dá para... Quando sai misturado, porque sempre sai misturado, eles não podem. Não há, inclusive, problema de procriação. Mas a minha última pergunta, a astrologia védica faz previsões. Faz. Como a astrologia ocidental também. Sem dúvida. E também é preciso dos dados de nascimento, não é isso? Também baseado? É dia, mês, ano, hora e cidade que nasceu? Exato. É interessante. E lembrando também que a Litz, às vezes ela não gosta de falar, ela é mãe do José Roberto Toreiro. Litz, agradeço muito a sua presença no programa, muito mesmo. E a gente se conhece há muitos anos, gosto muito da Litz, foi sempre muito minha amiga. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos sair daí, a gente volta já já. O astro-mercúrio ainda se encontra no céu, no movimento retrógrado. Isso significa que a comunicação tende a trazer várias complicações. Papel, documentação, o que você fala. Então seja muito criterioso. E este mês ainda, no dia 23, nós vamos ter um eclipse parcial do Sol no signo de escorpião. E todo eclipse é um pouco complicado, porque ele pode promover crises e revelar aquilo que estava escondido. Então, fique ligado. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 21 de outubro o curso básico de Astrologia. No dia 25 de outubro, o curso de Astrologia Kármica. Já no dia 6 de novembro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações, 3284-9714. O espaço se compromove no dia 4 de novembro o curso Síndico Profissional, com turmas, às 9 horas ou às 18h30. É destinado a todos que se interessam em exercer a função de síndico. Informações, 3326-3083. O Estrelando de hoje está terminando e você vai ficar com uma mensagem final, que é um poema de Olavo Bilac, chamado Via Láctea. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea com um palio aberto senti-la. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 3326-3083. SICOM.org.br